Belo Horizonte, Avenida Tereza Cristina Ah, fugiu Vou registrar um carrinho raro aqui É de pipe Olha ele aí Doide demais Embiado Aqui, ó Avenida Francisco Sá Carrinho raro aqui Mercedes 500L Cadê? Não vou trancar o Chevrolet, não desi Deve entrar atrás dele Vamos ver se eu consigo pegar ela. Ele está aí na frente, o cara que dirige ele. É enorme, o carro é pequeno, o cara mal cabe dentro do carro. O carro é pequeno, o carro é pequeno. 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 olha a comparação dele, perto dos outros, pequeno, compacto, com certeza muito mais caro, porque qualquer um desses que estou aqui, e o cara é meio velocista, eu não quero não, o velocista não tinha caminhão, isso aqui está aí, o leitor está aí do outro lado, essa avenida aqui, ganhou características assim, de lojas rústicas, grandes depósitos, e principalmente daqui para lá, ela virou comércio de veículos, então tem grandes concessionárias aqui, nas margens da Barão, Homem de Melo, desse ponto aqui, a tela no alto da Raja Gabagra, aqui, a Raja Gabagra, em cima já é a zona sul, aqui, à direita, é a região do Jardim América, do lado de cá, a gente tem a região mais pobre, desceu, é uma favela gigantesca, aqui, nesse meio aqui, entre a Barão e a Raja Gabagra, é, mas é um, é um, é um topo muito acidentado, é um, é um aclive muito forte, e ele, o pessoal foi construindo os barracões, assim, os barracões, é uma coisa, é, feia à primeira vista, né? Muita gente, mora aí por necessidade mesmo, a gente pode ver no topo lá, os prédios da Raja Gabagra, e nesse meio aqui, né, é um bairro extremamente pobre, bem na zona sul de Belo Horizonte, bem no meio da classe média e alto. Bom, o nosso negócio quer mostrar as ruas, ah, isso a gente pode dizer, por exemplo, o Santamélia aqui, ó, ele considera um bairro de classe média, né, mas nele, lá em cima, também tem, como é comum aí, nas cidades, né, em bairros, vai crescendo os bairros, e o pessoal vai deixando os buracos, e nesses buracos, muitas famílias aí, sem condições financeiras, acabam se estabelecendo, como pode, e depois vai transformando, também como a região e a paisagem, mas daqui pra lá, a gente pode ver que tem muitas lojas de revento de carro, aqui, já vai praticamente entrando na região do Turitice, é a saída da Barão aqui, lá em cima, vai entrar, é, na Raja Gabarga, de lá dá pra pegar sentido, Rio de Janeiro, da 040, 356, 040, ali, região do Megashop, etc. Eu vou pegar mais um quarteirão aqui, dois quarteirões aqui da Barão, aqui, já vou sair, já vou nessa região aqui, tá aí, Barão de Melo, quase toda a sub-extensão do nosso canal, deixe seu like aí, lembrando que esse canal, é, no meio da rua, faz parte aí dos canais do Voz do Cliente, então assine esses dois canais nossos, Voz do Cliente, tudo junto, sem espaço, e nos ajude a manter informações, valeu, até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.